Movimenta-se, atenção, partida para o último par do programa, a partida foi boa, tomou a ponta Nick Mig, já saiu com o corpo de vantagem para a Hell for Leather, correndo o segundo, Denominador, correndo o terceiro, lá pelo lado de fora, Balagiaço vai forçando a quarta, 900 metros para o vencedor, Nick Mig tem uma cabeça para a Denominador, que já vai forçando, vai botando do lado, vai tirando vantagem de pescoço, de paleta, meio corpo de vantagem para a Nick Mig, correndo o segundo, Hell for Leather, correndo o terceiro, quarto colocado, Balagiaço, quinto colocado, insatisfeito, São 650 metros para o vencedor, eles vão controlando a curva do Arrachapinha, entrando pela reta final, pelo lado de fora, Denominador tem meio corpo de vantagem para a Nick Mig, por dentro, Hell for Leather, correndo o terceiro, com o insatisfeito, mais próximo eles correndo em quarto, foi arrancado para fora o Nick Mig, o Denominador tem boa folga, tem um corpo e meio de vantagem, Nick Mig corre em segundo, apanha lá por dentro, Balagiaço tenta brigar pela terceira colocação, que por enquanto é do insatisfeito, apenas 250 para o vencedor, e o Nick Mig vem para cima do Denominador e vai botando do lado, e vai dominando, Nick Mig tira a paleta de vantagem, meio corpo de vantagem, para Denominador e corre em segundo, Nick Mig, não perde mais, cruzam a faixa final, vitória para o Nick Mig, depois o Denominador, Hell for Leather, insatisfeito, ou... O formagem Vitória para o Nick Mig, condução de Norton Silva, Foi arrancado para fora na reta, engoliu o Denominador, ganhou por dois corpos, 1 minuto 6 segundos e 5 décimos, o tempo do par, 1,06 com 5 Em terceiro vai passar o Hell for Leather, no...